Eu quero te afastar hoje, tudo é belo, não é da menina. Eu estava ali no coração, e agora eu fui a palavra de Amarante. Eu morava em Amarante, e cheguei lá no Brasil, e isso era o que eu lembro de me lembrar da luta. Ela era um viagem que fazia a muito longa das pessoas, e eu ia por lá. E a Alemanha disse, a mãe que eu disse, essas viagens que você leva a ter, ele dizia, a noite subir nas almas do rei. A sua virtude está em cima. O que que passou eu e eu e eu e eu aqui? Aqui estou feliz. Feliz porque Deus me deu a oportunidade de trabalhar aqui, de fazer crescer aqui, de ter uma família aqui, de formar uma família que nós vivemos aqui. Então, este problema, este problema é exatamente o capital da família. Quantas instituições cidadas, da estrutura religiosa, da estrutura ética, mesmo na estrutura religiosa, da solidariedade política e do lançamento público, mas com a lei não acontece. A lei não é assim. A lei não cresce, a lei não anda. Lá que antes, repita. Lá que antes, tem o tempo de efeito bom, tem o tempo de efeito ruim. Tem o efeito? É a obrigação do que? Agora, o tempo de efeito bom, gira maravilhoso. Mas, bom ou ruim, a cidade não anda. Eu me lembro que em 1970, que eu me lembro aqui, a cidade era pequena. Não tinha estrada, não tinha rua, não tinha nada. E até hoje em 2019, nós lutamos lá. Há acusar, o que mais me dão muito importante, o que mais me dão muito importante, é a mentalidade e familiaridade. Em 1990, Carlos, abriu o movimento, já que depois eu venho ter um terror, eu venho ao sucesso, então, a cidade cresceu. Aí por acaso, eu não tenho lista de medo. Os grupos chamarem mais, ou chamarem menos, mas a gente está passando. Mas o que é importante é que a gente tem que fazer isso?